Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, tropa, começando um novo servidor, galera, e esse servidor eu vou jogar do começo ao fim, jogando por medalha, tá bom, tropa? Eu vou jogar até acabar o servidor, tá bom? Até zerar a hora do servidor, tropa. Esse servidor aqui, galera, é pra jogar solo, é pra você pegar a medalha solo. Esse é o melhor celular, esse é o melhor modo de jogo, tá, galera? O melhor servidor pra você jogar. Lembrando que esse aqui é um servidor BR, porém o modo é diferente, tá, galera? Esse aqui é o modo raiva da civilização, tá bom, tropa? Esse servidor aqui, galera, não dá pra você raidar no início, tá? Alfa, mas por que não dá pra raidar? É um servidor tipo guarda? Tem horário de raid? Não, galera, você pode raidar 24 horas, porém, ninguém consegue bombas pra poder raidar, galera. A não ser que você fica jogando 10 pessoas e resgata aquelas bombas das missões, e aí você consegue as bombinhas pra você raidar, tá, galera? Mas você não consegue aprender fórmula de nada avançado, tá bom? Assim que eu fazer minha base ali, galera, eu já vou explicar um pouquinho melhor pra vocês como que funciona esse novo modo aqui, tá bom? Lembrando que esse tipo de servidor, galera, ele tem dois tipos, né? Ele tem o servidor de 3 dias, que é esse que eu tô jogando, que ele é como se fosse um FURIA, tá, tropa? 5X também é a mesma coisa de um FURIA, tá, tropa? Só que você não consegue, ele tem algumas diferenças ali que eu vou explicar pra vocês já já. E também tem o modo Batalha Sangrenta, que também é o mesmo jeito, porém ele é 7 dias, como se fosse um servidor BLOD, tá bom? Então é dois tipos, galera, como se fosse um servidor BLOD e o outro é como se fosse um servidor FURIA, tá? Que é o de 3 dias e um de 7 dias, tá bom? Assim que eu fazer minha base, galera, eu já vou explicar pra vocês. Lembrando, tropa, vocês podem ver ali em cima, ó, civilização primitiva. Civilização primitiva, galera, é a primeira civilização, ou seja, a bancada, tá, galera? Aqui dali quer dizer a bancada, tem 3 modos. Civilização primitiva, civilização intermediária e civilização moderna. É a mesma coisa que bancada inicial, bancada intermediária e bancada avançada, tá bom? Conforme vai atualizando aqui dali, galera, você vai conseguindo as coisas melhor nas salas de cartões, tá? Lembrando que ninguém consegue upar a base pra ferro, todo mundo vai ter base de pedra e madeira, tá bom? No começo do servidor. Só que ninguém vai conseguir roupa de ferro, por exemplo. Ninguém vai conseguir roupa de steel. Ninguém vai conseguir aprender bomba óleo. Ninguém vai conseguir aprender uma rock, ou sei lá. Na sala de cartões, galera, você vai conseguir triturar as coisas, vai conseguir farmar ferro, essas coisas. Porém, os minérios de ferro que você farmar, você não vai conseguir o steel, tá? Ele vai vir somente o ferro mesmo. E se você triturar as coisas no triturador, também você vai pegar somente o ferro, tá bom? Você não consegue pegar steel. Não existe steel nesse servidor até intermediar a bancada, tá bom? Já coloquei minha base. Ó o pumba aqui, ó. Timão, timão, ratu na batata. É lindo dizer. Pronto, era uma vez o pumba. O timão é o outro, né? O bicho preguiça lá. Não é bicho preguiça. Eu esqueci o nome daquele bicho agora. Eu sei que esse ali é o javali, é o timão. É o pumba, né? Aí, galera, tá vendo? Você não consegue upar a base pra ferro, ó. Lembrando, galera, tem uma dica, tá? Eu tô com ferro aqui na mochila, ó. Só que você não consegue upar pra ferro, tá? Somente pra pedra. Só que lembrando, galera, se você... No caso aqui, eu coloquei o blueprint, né? Tropa, no chão. Então, se você salvar o blueprint já com a base upada pra ferro, pra... Essas coisas. Você já vai conseguir colocar a sua base de ferro no chão, tá? Então, é tipo um bug, né, galera? Uma estratégia que a galera usa. Então, já dá pra você começar o servidor com a sua base de ferro. Porém, você tem que fazer a sua base no blueprint e salvar ela já de ferro, tá bom? Lembrando que você tem que ter o ferro na mochila pra poder colocar a base no chão. Aqui, galera, tá vendo? Agora aqui, pra você intermediar a bancada. Pra você fazer a bancada nível 2. Você tem que aprender essas fórmulas aqui, ó. Tá vendo, ó? É 100 peças que custa cada fórmula dessa aqui, ó. Aqui você vai aprender SMG. Você vai aprender a roupa de osso. Lembrando que você tem que fazer isso, tá, galera? Se você não fizer isso, você não consegue intermediar a sua bancada, tá? Eu tô aprendendo as fórmulas aqui, ó. Eu vou aprender todas elas aqui, galera. E já volto com vocês aqui, porque senão vai ficar o vídeo muito longo. E demora 30 segundos cada fórmula dessa, ó. Eu tô aqui com 500 e quase 700 as peças já. Aí, ó. Roupa de osso e SMG. Olha lá, ó. Já aprendi tudo aqui, galera. Ó, aprendi SMG. A roupa de osso completo. Bota. Tá vendo? Lembrando que SMG, você aprende ela, só que você não consegue fabricar. Por que você não consegue fabricar ela? Porque você não tem steel, galera. Ninguém consegue steel no começo do servidor, tá bom? É impossível. E sala de cartão também, galera. Não adianta você ficar fazendo sala de cartão roxa, porque você não vai conseguir nada de loot bom, além de uma 12. Aqui tá escrito tudo, galera, ó. Aqui tá escrito tudo o que você precisa saber sobre a civilização primitiva, a civilização intermediária e a civilização moderna, tá? Aqui a bomba óleo. Eu tô com a bomba óleo na mochila, ó. Tá vendo? Eu vou aprender ela e não aparece pra aprender. Aí, ó. Eu tô com ela na mochila, só que não aparece pra você aprender ela, galera. Ou seja, ninguém consegue aprender bombas nenhuma. Então, no começo do servidor, tudo que você vai fazer na civilização primitiva é apenas pólvora, galera. Você vai fazer pólvora, pólvora, pólvora. É o que o Alpha faz pelo menos, né, Tropa? É uma dica que eu tô pra vocês. Lembrando, galera. Pra intermediar a bancada, você só vai intermediar ela ali aprendendo as fórmulas. Porém, galera. Pra você avançar pra civilização intermediária, é automático, tá, galera? Não tem nada que você possa fazer, ó. Ela vai dar aquele tempo lá, o 100% da civilização primitiva. E aí, ela vai mudar automaticamente pra civilização intermediária. Na verdade, é civilização industrial o nome certo, tá bom, Tropa? Mas eu faço civilização intermediária por causa da bancada, tá? Isso aí é automático, tá, Tropa? Não tem o que você fazer, tá bom? É automático. Você tem que simplesmente esperar dar os 100% ali naquela barrinha que tá enchendo. E aí, ela muda automaticamente, tá? E mudando, você tem que fazer novamente aprender todas as formas. E aí sim, você vai aprender a forma da bomba óleo, tá? Você não vai precisar aprender. Ela vai aprender automático assim que você for rodando ali aquelas formulazinhas pelas peças, tá bom? Aqui você já consegue avançar a sua base pra ferro. E também, quando você triturar as coisas, aí sim você já vai conseguir o Steel, ó. Tá bom? Nessa civilização industrial, galera, que eu falo aqui que é meio diário. Aí sim, é a segunda bancada, né? Aí você já consegue farmar ferro e já vai vir o ferro e o Steel, tá bom? Eu já tinha colocado aqui umas câmaras, né, Tropa? Como eu tava farmando no mapa, já fui olhando as bases e colocando cama pra poder já, assim que avançar, a bancada ali eu já consegui ir raidando as bases, né? Só que essa aqui não vai dar pra raidar, o cara já upou pra ferro, né, Tropa? O cara tava online também. Geralmente a galera faz isso, Tropa? Faz a base ali, upa tudo pra pedra, sabendo que ninguém pode raidar. E aí a galera sai do servidor, né, Tropa? Espera dar os 100% ali pra depois eles voltarem pro servidor e aí ficar raidando, né? Então, enquanto isso, eles deixam ali as flores queimando, esse tipo de coisa. Eu achei esse cara aqui que tá batendo a onda, meu Deus. Fla aqui! Fla aqui, hein? Tomou! É, por que que eu tô jogando esse servidor aqui, galera? Porque esse servidor, como eu tô falando pra vocês, esse eu vou jogar um pouco mais sério que o normal, tá, Tropa? Eu vou jogar por medalha, tá? Então eu vou jogar do começo ao fim. Lembrando que eu vou pegar medalha solo, tá, Tropa? E por que que eu tô jogando esse servidor, Tropa? Lembrando que eu tô jogando esse servidor aqui, galera, não é porque ele é mais fácil, ou porque ele é mais difícil, esse tipo de coisa, galera. É porque nesse servidor ninguém, praticamente ninguém nunca viu eu jogando, né, Tropa? Então eu gosto de jogar um servidor que ninguém sabe que é o Alpha que tá lá. É por isso que eu mudo o nome do meu personagem, mudo a vez até a skin, esse tipo de coisa, pra ninguém saber que é eu que tô no servidor. Por que, galera? Quando a galera sabe que é o Alpha que tá no servidor, aí a galera começa a quitar do servidor, Tropa. Não sei se é de medo de ser raidado, ou trocar PVP ali e perder o loot, sei lá, galera. Eu só sei que a galera começa a quitar do servidor, Tropa. Aí fica praticamente só eu no servidor, o servidor fica sem graça. Então é por isso que eu resolvi jogar esse tipo de servidor aqui, Tropa, esse tipo de modo de servidor, tá? Bom, eu tinha... Nasci aqui, aqui não tinha cama não, galera, mas eu vou colocar uma aqui agora. Cadê? Que base esquisita isso aqui, meu Deus do céu. Tá cheio de gente no repórter, cadê os caras? Ah, base bunker, o cara tá construindo agora. Acho que tem... Mas tem gente aqui no repórter, tá lotado de gente no repórter. Ah, tem uma construção ali, ó, vamos lá ver. Vamos dar umas bisoiadas, ver como é que é. Olha as trocações aqui, ó. Guerra de cutelo, meu Deus do céu. Lembrando, galera, que nesse servidor aqui você já começa o servidor com um bastão e um machado de pedra, tá? E assim que intermediar a bancada ali, ó, da civilização industrial, aí você já começa com um machado de ferro e um cutelo, tá? E quando avançar, quando fica a civilização moderna, aí você já começa automaticamente com um machado de ferro, de steel, quer dizer, e um facão, tá bom? É automático, tá, Tropa? Toda vez que você morrer, você vai nascer com um machado de ferro, um machado de steel e um facão, tá bom? Só que eles quebram fácil, tá, Tropa? Ele não é o mesmo facão que você usa sempre ali, ou o cutelo que você acha, tá? Eles quebram sempre fácil. Eles têm menos vida, né, essas coisas. Deixa eu ir dar aqui, acho que essa aqui é a base deles. Tem muita gente no repórter, mas só tem dois carinha aqui. Oxe, tá aberto aqui, meu Deus? O que que é isso? Só tem cama. Cadê o gabinete? Ah, o gabinete tá aqui fora. Vai mais cama. Tá, mas e por que que eles não estão fazendo isso? Eu não entendi. Será que eles estão brincando de PVP de cutelo, sei lá? Deve ser, né? Que não tem lógica, não. Aí essa aqui, ah, tem o... Tem o gabinete aqui, eu já vou raidar aqui na parte de trás. Aí já raid direto no gabinete, né? Essa galera é toda, tropa. Eu não sei... O... Ó o tanque de guerra matando a galera. Esse tanque de guerra é apelão, meu Deus. Esse tanque de guerra é muito apelão, tropa. Se mata geral, mata clã, mata três, quatro clãs que tiver lá. Ah, explode logo aí, ó. Boa, beleza. Belezura. Deixa eu trancar logo isso daqui. Essa mesa vai atrapalhar colocar a parede. Tomar que esteja pelo menos um pouquinho de luxo, né, tropa? Então, galera, esse modo aqui, você vai jogar um pouquinho diferente, tá, tropa? Esse que em vez de você ficar farmando peça pra poder raidar, aprender bombola e essas coisas e começar a raidar, você não vai conseguir. Então, tudo que você tem que fazer é ficar farmando minério, galera. Farmando minério, minério, minério. Fazer um máximo de pólvora que você puder, tá? E avançar, intermediar a bancada lá. E aí, assim que você fizer isso, galera, assim que liberar, né, mudar para a personalização industrial, você já vai conseguir raidar. E aí, você vai ter um máximo de pólvora, toda pólvora que você conseguiu fazer, antes de mudar para a civilização industrial, você já vai ter essas bombas todas pra você conseguir raidar, tá bom? Então é isso, trova o vídeo, vai com o próximo.